Trabalheiros, estamos aqui no Jogando com o Mendigo. Aqui é a parte 5, né? Estamos jogando o máximo Ghost to Glory. Já passamos de duas fases do... Droga! Do mundo do gelo, faltam duas. E eu vou fazer... Eu tô dividindo agora, né, os vídeos, porque tá ficando muito grande. Vou dividir agora sim. Então só vamos... Eu devia ter feito uma coisa no outro vídeo. Eu devia ter mostrado que tem uma armadura que sempre tem ali. Tipo, antes de você ir pra toda fase, você pegar, né? Se você não tiver... Eu já tava com a armadura cheia. Por enquanto, olha lá. Esse esqueletinho ali tem essa habilidade. Eu não falei não, mas olha. Ele tem essa safadeza de... Eu vou cortar aí. E pra suas costas. A armadura tá bem aqui, ela tá num... Num baú escondido, um baú secreto. Eu tava com a armadura cheia, não quis vir. Mas toda vez que você não tiver, você pode vir e pegar que ela tá sempre aí. Vamos pra mais uma fase. O que tiver na ordem, eu tô dando a volta assim. Vai ser aquela. Quebrar o pila com... Com esse ataque da indestrutibilidade, viu? O que acontece. Vai chegar com 20 segundos sobrando, hein? A 4 todinho. A fase 15. Aqui vai ter o quê? Onde o escudo de prata já tem o meu. O que é isso, menino? O tamanho do palo desse par. O que vai ser o lupão? Eu não vou nem poder usar isso aqui direito. Por que não? Aqui você tem que ir por... Eu falei que esses negócios afundam. Que esses icebergs que você fica em cima eles afundam. Tem que ser na pressa. Você fala que tem dois caminhos. Eu vou lembrando dela agora. Você pode ir por dois caminhos. Você pode ir aqui por baixo, né? É, o caminho é errado. Mas tem coisa pra pegar, pelo que eu tô vendo ali. Moeda. O jeito certo é você ir por cima. Porque da primeira vez eu nem vi. O jeito certo é o que você não vê de... O que você não vê de primeira mão. O que você não vê de primeira mão. Eu tô vacilando. É igual o escudo também. Mas ele tem o dele e a redefender meu escudo acaba quebrando. Tô tendo que pegar o dinheiro de pé agora. Estou muito triste com isso. Mas vamos ver se isso aqui for um mímico. Olha lá. Mostra aí. Tá vendo? É melhor do que ir pegar dinheiro. Não é o cara empurrar o mímico safado. Dá pra empurrar qualquer bicho, cara. Tira a defesa, rapaz. Não, eu quero ir mirando naquele outro cara, velho. Tira a vai. É muito melhor do que empurrar dinheiro, cara. Do que empurrar não. Do que sugar dinheiro. Empurrar os inimigos, né? Quebrar a defesa de inimigos. Empurrar inimigo. Empurra até chefe, cara. Esse escudo é uma beleza. Eu vou pegar essa armadura bem aqui. E eu saio na pressa. Esse é um pé grande aí que eu não vou nem ligar pra ele. Porque assim que eu pego essa armadura eu acabo com ele. O ruim é esse gelo aqui, cara. Esse gelo que faz você deslizar. Tem a neve e tem o gelo. A neve você pode andar de boa. Essa parte é chata, cara. Desativar minha pressa aqui. Você vai ter que ir pra lá. Você vai pulando agora. E olha só o jeito, né? O negócio aqui é você não ter muita pressa pra ir pra o destino. Que é aquele checkpoint ali. Tá vendo? O jeito que eu tô aqui, o cara tá na pressa e vai querer pular. Tem que ser quando você tá bem do ladinho, cara. Pronto. Bem aqui. Tá vendo? Quando você tiver certeza do pulo, você faz, cara. Não se apressa não que eu já morri muito aqui, velho. Vou até me empurrar a espada aqui. Enfiar. Como era o nome da habilidade, cara? Que eu já esqueci. Penetrar, velho. Penetrar o checkpoint. Não é qualquer jogo que tem isso. Põe do chão, cara. Tá vendo como o jogo é safado? O cara põe do chão. Eu acho que tem um giro do último, cara. Eu não mostrei isso ainda até agora, mas tinha isso nas primeiras fases do jogo, cara. É a moeda de aposta, né? A moeda... Quer dizer, é um mistério o que é o item. E você tem que pagar 150 pra descobrir. Qualquer item que tá à venda no jogo, você pode pegar aí, né? Mas como a maioria dos itens é ruim, e é 150, é muito caro, eu não ligo muito pra isso aí. Mas você pode ter uma cor boa, tipo uma cueca. A melhor coisa que eu tirei disso aí, eu não posso falar ainda, que é item que vem lá pra frente. Eu não quero falar dos itens que ainda vai ter, né? Pra não estragar a surpresa de quando você pode pegar. Mas isso aí pode dar. Na primeira fase que eu já peguei, foi um item bom, cara. Coisa que você pega nas últimas fases. Eu tô failando muito com essa habilidade, cara. Aproveitar, né? Que o jogo já me bateu tanto, que tá na hora de eu bater um pouquinho também. Olha só. Essa planta que eu não pude falar sobre ela ainda. Essa planta, ela... Assim que ela abrir, ela congela, tá entendendo você? Ainda bem que eu não tive a oportunidade de enfrentar ela direito. E a bicha é safada. Esse cara bugou, né? Era pra ele estar assim, não. Dá pra você ir lá por cima, mas você só pega uma chave. É o caminho errado, né? Você tá na cabeça de que... O caminho certo da fase é sempre indo por cima. Dessa vez não vai ser, não. Dessa vez você vai aqui direto. Bem rápido, porque... Esse iceberg afunda e... Eu acho que eu acho, né? É o que eu tô dizendo eu acho, não. É por cima. Deixa eu me garantir. Eu estou muito pouco confiante, mas... Eu tomei uma porrada do bicho pra poder pegar 5 moedas. Eu peguei 3, porque as moedas caíram, na verdade. Rapaz, o gelo... Eu não vi. Era uma escadinha, era um batente, uma coisa. Era um gelo, mas... Mas a cena aqui tem que pular. Eu não vi, cara. Vou realizar de cair daqui. O final da fase já é bem ali, ó. Mas é um pulo meio chato de fazer. Eu quero dar a volta sem saber que é pra ir, ó. Aí dar a volta. Então, essa fase é meio complicado. Quando você não sabe pra onde é que é pra ir. Aí fechei o final. E eu não sei o que eu faço agora. Porque vai estar cheio de inimigos ali. Eu não sei o que tem ali. Ah, o final é aqui. Então é pra cá que eu quero ir. Sai! Droga, cara! Gente, eu quero aquela armadura. Porque eu vou apelar de novo. Apelar! Vê. Eu montei a apelação agora. O bom de você ir jogar... Quando você sabe jogar, né? Você ganha muita coisa. Se eu não fosse dar o Doom Strike aqui, era isso aqui. Então, né? Alguma apelação ou outra. Já. Mas já tá tão fácil. Habilidade nova? Ah, não. Aquela que expande o circo de onda, né? Conta, eu vou indo embora. Não tem mais nada pra mim aqui, não. Eu acho que eu tô jogando errado, cara. Era pra estar sem minhas apelação, né? Porque o cara... Pô, é habilidade que eu ganhei, eu vou usar. Não tem essa, não. Não tem essa, você também devia ter. Pé, que se você estiver seguindo o meu guia-risca, é a habilidade que você vai ter também. Você agora é bom no Maximus também, porque você está seguindo o jogando com o medego. Espero que essa dica esteja ajudando pelo menos uma pessoa aí, hein? Foi coisa que eu aprendi no Sol Grande. Eu joguei um bocado pra poder morrer. Eu não sabia nem metade dessas coisas quando eu ia jogando a primeira vez, então, né? Como é que esse cara não caiu, velho? A partir de agora, as lutas com as caveiras estão muito de... Pronto, aqui é o Teleporte. O Teleporte e a parada de salvamento, né? Se quiser salvar ou voltar pra pegar coisa... E como eu ia dizer, na parte de agora, as lutas com as caveiras estão muito de boa por causa do escudo da tempestade, cara. Você, uma vez isso aqui, qualquer outra porrada que ela vai ficar sem defesa, assim que ela tomar o vento, ela vai ficar tonta. Aí você dá isso aqui, dá um de triângulo e... E empala o bicho. Com sorte, só três porradas, né? E só está vindo das mais difíceis de enfrentar agora. Menos que vinha de duas. Vinha de dez. Vinha de dez. Vinha de dez. Tô lembrando, eu odeio o teu fósforo, cadê? Vinha de dez. Ali, aquela mesmo. Acabou sendo a mais difícil. Deixei pro outro, quer ver? Aqui não vai o run. Pra não confundir com o Steel Ball Run. Aqui, se você não tiver o escudo da tempestade, você tá dizendo, o medigo tá apelando aí com o escudo que a gente não tem como pegar. Pegou na sorte. Tem ele bem aqui. Ele é garantido de você tirar ele bem aqui. Tanto que quando eu comecei a jogar nesse mundo aqui, que ele tava me dando muito trabalho, né? Não sabia a ordem das coisas. Eu descobri que pega bem aqui. Tem sempre ele aqui. Eu não vou pegar de novo, mas é garantido. Você usa a chave aqui, pega, vai ter sempre ele. Aí você pode ser apelão também. A suora chegou. Coloque ele na... Ah! Não, minhas habilidades! Droga. Me bem que eu tenho o meu escudinho travado aqui. Vamos lá agora, sem apelação, hein? O cara deixa as habilidades certas travadas. Não tem onde, rapaz. Claro que minha espada gigante vai fazer falta. Pensa no namoro com aquela espada. Nem ela eu tô usando o maior escudo agora. Poxa! O que é o cara? Eu joguei sem morrer praticamente aqui. Ah, porque eu tô vendo agora o defeito, cara. Esses icebergs não são icebergs normal. Eles têm... Eles são o que faz você, como é? Deslizar, cara. Não são os de neve. Vai ser a fase mais difícil mesmo. Já morri duas vezes, né? Começou e é um monte de pulo desse, né? Não é o pé grande, hein? É a mesma coisa. O pé grande é outra coisa. Tem umas fotos que são parecidas. Eu fico atrás de baú. E vai acabar nem tendo aqui. Agora que aquele cara me riu. Ele vai conseguir usar o ataque. Ele vai ter que usar o meu. Olha lá. Deixa eu voltar aqui. Eu tô deixando que eu rolou pra trás. Primeiro eu mato os inimigos. Depois eu volto pra pegar as coisas. Tem barulho que escuta, eu fico com medo cara, esse jogo tá me deixando traumatizado. E vai ter uma armadura aqui também, quer ver? É uma de graça e uma paga. É barulho que a gente tá com a habilidade de ter o HP maior, né? Veja só. Puxa, ali que eu não vou pegar a besteira, tô com um item. Aí tem um moleque neve. Eu senti a falta do bicho, mas já passei por aí. Aqui vai ter uma cueca, quer ver? Tem um inimigo. O vento não funciona com esse bicho, pra você ver, cara. Como o cara é chato. Eu batei uma cueca aqui, hein? Cadê minha cueca? Tô com um quinhentão aqui e eu ia comprar agora, hein? Tem nada. Salve aqui, porque lá vem coisa chata. Vou salvar nessa fase ela toda, porque eu já morri duas vezes no começo, cara. Não, não. 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 Eu tenho que aprender a jogar, pra poder ensinar, cara. Eu fiz isso errado. Tô dando uns dicas boas de vez em quando aí, mas eu também tô aprendendo ainda. Aqui vai ter um baú, né? Aqui vai ter uma armadura. Que não vai dar pra eu usar. Ah, não vai dar pra eu usar porque eu perdi. Eu perdi minha habilidade, cara. Droga. Perdi minha apelação. Vamos sem pressa, então, hein? Acerta aí sem pressa mesmo. Porque aqui, cara, tem que ir devagarinho pra não cair. E não confie em dar dois pulos não, que eu já caí muito, muito assim. Porque eu já tô perto da beirada, eu vou dar dois pulos aí. Caí, pronto. Eu pulo aqui pra agora que eu dei a sorte. Pô, habilidade linda. Pode girar durante a força. Eu deixei pra girar, não me penhaço que o cara cai. Sai daqui, cara. A cueca tá aí. Pô, a cueca dá ruim. Como assim dá ruim todas? Eu já falei de todas, hein. É um monograma. A cueca com ele, né? Do coraçãozinho é mais bonita. O certo é você ir pra lá, mas eu quero ver o que tem ali. Deixa eu ir lá ver. Só tem um coro, tem esse cara com 10 inimigos. Não sou ele, eu também. Quando eu esqueço das coisas, eu vou atrás de saber o que é, hein. Ah, vai ter um maga ali. Lembrei agora, não tem nada ali. Não tem nada, não se preocupe que só tem um maga, é só safadeza. Você mata ele e acabou. Dupla chata, cara. E junto com os dois. Esse cara é meio bocô. Ainda bem. O cara da bomba, protegido por um boneco de neve, mas eu vou... Deixa eu soltar uma bomba, pronto. Agora eu vou lá pra perto dele. Espera, o final da fase é pra cá, né? O final da fase é cannonball run, que é correndo das bolas de canhão, né? E vai começar a morrer. Esse barco todinho vai começar a atirar coisa. E você tem que ir pulando. Eu não tenho uma dica boa, porque eu vou na sorte. Eu salvo bem ali, eu vou morrer, não tem nada não, né? Mas agora... Antes disso vai ter uma vida ali, um daqueles piratas que soltam a bomba bem ali. Deixa eu fazer o seguinte. E você, eu esqueci, cara. Vai ficar bem rápido que ele vai soltar a bomba. Sem ver, hein? Adeus. Miserável. Boa, rapaz. Pelo menos uma bomba, né, cara? O cara tomar... Porém, esse cara explodir e não fazer dano nos outros cara. E não fazer dano nos outros cara, né? Ah, ele já foi pra aula com essa briga. Começou. Começou, cara. Ah! Até aqui eu joguei bem, pelo visto, hein? Essa fase é que é meu defeito, cara. Eu morro muito nela. E tipo assim, não tem dica, porque, né? É pulo. Pulo é o cara se acostumar pra saber onde é que vai pular. Se a câmera... Eu não tô dando desculpa na câmera, porque ela tá de boa até agora, né? De vez em quando a câmera falha. Podia ter falhado agora pra eu ter uma desculpa boa, mané. A câmera tá de boa. O negócio é não ir na pressa, mas essa parte, justamente, você tem que ter pressa. Pulando sem ver. O cara dá bom pra um lado, pirata do outro, canhão em outro. Meu Deus. Começa daqui, pronto. Eles dão dois, aí para um pouquinho. Aí eu começo a pular feito doido, porque não tem padrão, cara. Ó, o canhão que deu dois, agora tá dando só um. O canhão que deu um, tá dando três. Vai-não, bora. Eu vou dar sorte assim, eu não tenho nem dito pra dar. Tá vendo? Eu sempre dou sorte, é só você, rapaz. Já tomei um mentira. Mentira que o cara dá sempre da sorte, eu já tomei um mentira e cai aí. Isso é um mímico. Eu conferi que eu tô com raiva de mímico, eu só empurro ele e pago qualquer coisa. Pô, não era, não. Era uma armadura, caceta, velho. Ainda bem que eu vi o que era. Podia aprender a jogar. Isso aqui é um mímico. Como é que o mímico é secreto? Não é, cara. Como é que o mímico ia ser secreto? Porque o safado, às vezes o cara desvendar um baú secreto ia ainda ser um mímico. O final da fase é pra cá, né? Eu acho que é aquele da direita. Pronto, aquele mar da direita é o final e é um bocado de coisa, mas eu quero conferir o que tem pra cá, né? Esse Hiker pirata aqui. O chame que esse jogo tem é impressionante, cara. Eu nunca tinha visto esse cara olhando por lado, eu só vi olhando pra cima, que eu matava bem rápido, mas é bem bonitinho que ele olhe pra cima e por lado. Pô, cadê o cara? Tem um grandão pra cá, quer ver? É só ele, hein? Peguei a namoradinha dele. Ficou com raiva, cara. Tua, cara. Tem um grande. Eu vou abrir porque eu não sei o que tem aí. Mara que seja um elemento, que a briga vai ser grande ali. Uma vida, né? Vamos pensar o que eu já perdi. Um outro. O melhor. Tá um caçafado. Vamos lá o dois de uma vez, hein? Pior que deu. Que droga. Levanta mandrião! Vamos ver o verdadeiro mandrião! Um Yeti! Cadê o Yeti? Um pirata, cara! Ah! Tem um jeito muito bom de matar esse cara assim ali! Cadê ele? Você dá escudada de longe, cara! Pra poder você se aproximar, pra começar a bater! Antes dele fazer o avalanche, né? É um coisa que eu nunca tinha pensado em fazer! Você joga o escudo, cara! Eu não pensei nisso! E pronto, né? Quatro fases passou! Depois das quatro fases é o chefe! Eu vou lutar com o chefe nesse vídeo também! Veja só que bonito! Novamente tem um carinha guardando a ponte, né? Tipo assim, no cemitério, na perifase, tem um carinha dando volta ali na ponte! Sem a ponte, ele tá lá dando volta de vista! Mas veja só que a ponte apareceu agora, né? Vamos lá atrás da armadura que eu falei que sempre tem! Pra provar que sempre tem e eu vou precisar da chefe agora, né? O cara jogando bomba, esse lugar é um perigo, velho! Não é pra cá não, doidão! Não é pra cá não, doidão! Vamos lembrar onde é! Não, e aí, aí vai ter a fase! Cadê, velho, lugar? A droite! Acabou pegando a pressenox! Acabou perdendo a minha armadura, hein? Nunca deixar junto estar inimigo... É bem aqui, velho! Isso mesmo! Vamos lá! Até давайте! Humm... Veja só... Agora vamos pro chefe no topado... Ah, do meu topado em que eu morri e aí perdi as habilidades tudinha... O bem é que não precisa de... de... de mandiga nem nada... Vocês... com o que... com o que você começa o jogo já dá pra você matar todos os chefes do jogo, né? Que não é garantido você pegar habilidade nem nada... Eles tiveram que pensar nisso... É claro que as lutas vão ficar mais difíceis, mas... Sempre dá... Vamos ver quem é o... o mandrião da vez... É o Capitão Cadáver... não é o Capitão Caverna... O Capitão Cadáver é um fantasma pirata... A única coisa... ele tá amaldiçoado, né? A única coisa dele que... Que é real... É a perna de pau dele... É o que a gente vai usar pra poder lutar contra ele... Assim, você pode dar dano... Você pode bater no fantasma... Mas não vai fazer dano... Só vai empurrar ele pra trás... E você vai ter que empurrar ele nesses bichinhos aqui... Tá vendo esses drenos? Você vai ter que empurrar ele pra essas coisas... Ou você bater nele assim... Aí ele te bate de volta, hein? Aí ele te bate de volta, hein? Meu Deus... Tá vendo? Aí ele vai empurrar pra trás... E ele tem que cair no desse bicho... De onde ele faz isso aí... Você pode bloquear... Mas eu prefiro tomar porrada... Que o Scud já tá quebrando... Ele não faz muita coisa... Ele não é um chefe muito difícil, né? Mas... Difícil é... É... Descobrir como é que mata... Porque, rapaz... Eu me lasquei pra descobrir... Eu digo... Pô, me diga... Acabou desse nai... Parece tão fácil, cara... Não... Não é só assim... Deixa eu... Conseguir empurrar ele pra um dreno... Pra poder dizer o que faz... Porque se você empurra ele pro dreno de bater... Não vai acontecer nada... Você tem que bater na perna de pau... Pô, parece fácil ainda... Mas não... Você tem que se abaixar... E bater na perna de pau... Olha só... Aí faz dano... Tá vendo? Tem que repetir isso até matar... E eu não usava o abaixar... Na primeira vez que eu fui zerando... Cara... Eu achei que o jogo tinha bugado... E o chefe não morria... Não pode ser... Cara... Indestrutível... Eu lembrei de bater... Eu lembrei de abaixar e bater... Cara... Eu já tinha... Perdido cabelo por causa desse cara... Eu falei que isso do vento empurrava o chefe... Ele empurrava o chefe... Ele empurrou esse cara... Olha lá... Tá vendo? Abaixou e bateu... E não tem outro... Não tem outro... floppen médico... Eu não posso... fl揚ir na perna... México? Você vai aproveitar... Tem vindo que se abaixado... exitory... Não tem nenhum好que... A maioria de vocês está abrindo... Depois eles... Tem um dano nele... Gi передавbir... A gente tem nenhum detalhe em... Então os oponentes... Para eles vão abrir... Agora eles também estão abrindo... Quem vai levar primeiro Kernel... Pra não ficar fácil demais, e é o TC de chefe. Ah! Bora, Maximo! É difícil botar o cara no ângulo certo, não pode sair batendo igual doido, se você chegar perto ele vai ter que dar aquela ancorada mesmo. É muito legal, né? Bota ele no ângulo certo, porque é só a perna de pau que tem que estar no dreno, cara. É meio chato o cara pegar o... Não ia não, seu... Seu babaca! O escudo deixa seu lutar um bocado mais fácil, né? Oh, cara! O cara usa um âncora pra bater, por isso que ele veio tão devagar. O fantasma não devia ter peso. Pronto. Só mais um. Minha, fique bem aí. Aí, seu... Mandrião. Uma coisa bem feita é que toda espadada que você dá vai deixando a perna dele mais lascada, né? Tá vendo? Vai ficando só o... Só o restinho da perna de pau. A única coisa que sobrou. Salvamos mais uma donzela. Essa é linda, cara. Acho que é a mais linda delas. Olha só. Bem... Fala, meu senhor. Que vai acontecer uma cutscene agora. Tenho certeza que acontece. Outra vez não aconteceu. Mas assim que eu salvar o jogo vai passar uma cutscene, sabe? E a bicha é meio grande. Eu não quero perder o raciocínio pra poder explicar pra vocês. E é melhor começar explicando no próximo vídeo. Já matei o chefe e coisa e tal, né? A gente continua na próxima parte. Porque a gente já vai pra outro mundo e vai ter muita coisa pra explicar. Eu vou deixar pro próximo vídeo, então, né? Me desculpem, cavalheiros. A gente tá com... Vendo uma coisa muito bonita aqui. Matou o chefe, fez duas fases e... Fica pra próxima. Me desculpem aí. Eu tenho que aprender a terminar vídeo, cara. Sempre termino pedindo desculpa dez vezes, velho. É isso aí. Me desculpem. Até a próxima e... Tchau.